Faustão, aos 73 anos de idade, falou hoje pela primeira vez após receber a tão aguardada alta hospitalar, neste domingo, do Hospital Israelita Albert Einstein onde estava internado. Olha que bênção! Você vai ver em instantes o que ele disse, fique até o final e já curta o vídeo pra dar aquela força no canal. Direto de casa, na capital paulista, Faustão gravou uma mensagem que foi publicada na página de campanha que a família fez, com o nome Faustão do meu coração, em que ele agradece novamente a família do doador, a cada um que orou por ele, e disse que agora inicia uma nova fase. Fausto Silva também contou que a enteada do filho João Guilherme Silva, a Anne Marie, foi a sua maior inspiração neste momento tão difícil em sua vida, onde você pode ver neste card acima o depoimento dela. Faustão ainda destacou a necessidade de transformar o Brasil em referência nos transplantes, para não haver mais desinformações, e por fim, o querido apresentador explicou a todos que a recuperação dele deve demorar entre 2 e 3 meses após a cirurgia do coração que ele realizou. Veja a mensagem que ele gravou, e deixe seu comentário no final pra gente ler. Alô galera, já saí do hospital, estou em casa, agora iniciando uma nova fase. Mas antes, de novo, agradecimento eterno a cada um de vocês, que rezaram, fizeram mensagens de solidariedade, de apoio, tudo isso me ajudou muito nessa luta pela vida. Agradecer a família do doador, que eu não tenho palavras, mas vou rezar por eles o resto da minha vida. Quero dizer que a inspiração deste transplante, para mim, foi de uma garota de 12 anos, Anne Garnero, que ela ficou seis meses esperando. Eu tive mais sorte com a questão do meu tipo de sangue, e ela ficou durante seis meses na espera, já foi transplantada em janeiro do ano passado, e hoje está muito bem, uma vitalidade incrível. Agradecimento a todas as pessoas que colaboraram, a polícia militar, a polícia civil, amigos, todos eles. Dizer o seguinte, não desista, vale a pena o sonho. É impressionante, você pode esperar o tempo que for, mas eu tenho vários depoimentos, em especial do Luiz, por exemplo, o engenheiro, que é hoje um corredor, que superou dois transplantes. Eu acho que a missão agora é conscientizar cada um a colaborar, para que todo mundo transforme o Brasil no campeão da doação, e que as autoridades espalhem centros pelo país, para não ficar o cara do norte e nordeste, ter que vir para o norte e sudeste, porque depende muito da urgência. Por isso que eu acho que a missão continua, no sentido de, cada vez mais, tirar os preconceitos, as informações erradas. Nós sabemos que o problema de educação é grave no país, para que todo mundo tenha essa consciência. Minha mulher, Luciana Cardoso, fez uma página, Faustão do Coração, que mostra depoimentos espetaculares. Escola da vida, isso é o que vale. Mais uma vez, obrigado. Agora eu entro, eu estou encerrando esses meus vídeos, porque agora tem uma segunda fase. São mais dois, três meses de fisioterapia para recuperação. Mais uma vez, minha eterna gratidão a todos vocês. Graças a Deus ele já está em casa e com uma aparência melhor, sem rejeição do coração e vivendo novamente a vida. Ative o sininho das notificações e inscreva-se para ficar por dentro de tudo. Assista estes dois vídeos comigo, onde falo sobre o estado de saúde do cantor Regis Danese. Te vejo por lá.